Aplausos Aplausos Fazer uma brincadeira aqui assim então Vem assim comigo Aham Vem batendo bem na palma, quero ver como é que tá Hoje é quarta-feira, sempre pronto pra esquentar A ladeira eu já surpi, vim aqui para cantar Eu sou o caralho do reino, um encanto ruim em qualquer lugar Bate assim na palma pra livrar a mão Bate assim na palma, tamo junto meu irmão Vem pra lindar totalmente o sertão Rapadura, ceará, tamo junto sanguidão Bate na batida pra poder sempre levar Vem na palma meus amigos Só pra ver como é que tá, eu vou levando Nem prometo, quarta-feira é pra chegar Aqui na cooperiva, vem assim na palma Bate aqui na palma da mão Tamo junto poesia, aqui é tradição Vem aqui na cooperiva, tamo junto ladrão Assim eu vou conversando, sempre esteja na missão Segura a palma e demora que é mais que tá Agora rapadura vem aqui pra me ajudar Que é a missão? Simplesmente na pegada é rimar Microfone é contigo então, simbola lá lá Bate na palma da mão Tamo que vamo levando no som E aí Agora comigo é assim Para aí Bom dia Mas é ideia Local Como changes ão Olha Tentos Puxada a esse mundo, ele escuta, faz uma galera Doce lá do engenho, venha com essa vassura que eu tenho Pois é, por a fatura que eu tenho, desenho a nossa cultura O segredo é por debaixo do céu do que a cabra marcha me apresenta a rapadura Então, vou ligar um pouco o que eu tô meio rouco, entendeu? É assim, o Nordeste é poesia Deus, quando fez o mundo, fez tudo com primazia Formando o céu e a terra, cobertos por fantasia Para o Sul, deu a riqueza Para o Planalto, a beleza Para o Nordeste, a poesia Deus, quando fez o mundo Fez o sol quente e a lua fria Para o Sul, deu a fartura Para o centro, a agricultura Para o Nordeste, a poesia Rasgo de leste a oeste como o peste do sul ao sudeste Sou rap e a Grécia, o Norte e Nordeste, a pida é o investe Arranco roupas das verdades poucas, das imagens foscas Partindo pratos e bocas com tapas, mas dessas moscas Toma Eu meto laques com baques Derramo frases, ataques Atiro charques nas bases dos meus sotaques Oxe Quero entupir nossos fones A repetirem nomes Reproduzindo seus clones Se afaste dos microfones Traz o nível baixo Para, sigo os fracos Achos de cadastros Não sigo seus rastros Negados e padrastos Cidade negada Como madrasta Te abro Já não me arrasta Esses ofens com precatas Basta Ninguém mais empata Meto meu chapéu de palha Sigo pra batalha Com força Garra inchada Se cravo em minhas mortalhas Tive que correr mais que vocês Pra alcançar minha vez Garra com nitidez Me fez monstro camponês Exerce fluência Entendência Vivência Crenças Destinos Se assumem São clandestinos Se negam No nordestinos Vergonha Do que são Produção Sem expressão Própria Se afastam Da criação Morrerão Porque são cópias Não vejo Cabra da peste Só carioca E paulistas Só fista Né E nordeste Não querem Ser repentistas Rejeito O xilografuro Cordel Que é literatura Quem não tem cupura Jamais vai saber O que é rapadura Foram nossas mãos Que levantaram Os concretos Os prédios Os tetos Os manifestos Não quero mais Intermédios Eu quero acesso Direto às rádios Falcos abertos E não vai projetos Protestos Arremesso fetos Escuta A cidade só existe Porque viemos Antes na dor Desses retirantes Com suas sangue Imigrante Rapadura Eu venho do engenho Rácios canaviais Dentro norte Nordeste O povo no topo Dos festivais Em norte Está a garra Essa causa Que trouxeste Nordeste Não agarra A cultura Que tiveste Eu digo Norte Vocês dizem Nordeste Norte 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 Minhas irmãs Um destino Nunca clandestino Para o desfecho Metropolitano Devosta a galeria Tão fria Cuspografias Em vias Espalho Crias Em linhas Trilhas Discografias Arrasto LPs EPs CDs DVDs Caxês Clichês Surdez Vocês Não desta vez Não desta vez Esmago Boicotes Em estrofes Comportes Cortes Em flogues Poetas Popes Em mortes Dão choques Em hip Pops Versos Ferozes Em vozes Dão mortes Aos top Bloques Repente Forte Do norte Sacode Em trotes Galopes Meto a fita Embolada Do engenho Em bilhetes Distantes Do break Em fakes Enfeites Cacete Nas mixtapes Bloqueio Esses eixos Os deixo Sem alimentação Ralheios Fazem feio Nos meios De comunicação E essas rádios Que não divulgam Os trabalhos Criados em nossos estados Ouvintes Abitolados Ao que produz Contratos Que pagam Eventos Forçados Comprados Sobre Enlatados Plágios Sairão Entalados Com esse Cuscuz Ao extremo Venho ao terreno Me pego E trampo Agrônomo Esprego Tudo que tenho Do engenho Campo Autônomo Juntos Fazemos Demos Oxigênios Anônimos Não Gêmeos Fenômenos Homogênios Homônimos Caros Exteriores Agrários Seus criadores Diários Com seus labores Contrados A importação São raros Nossos autores Amparo Para agricultores Calcários Para pensadores Preparo Para incitação Soco O que faço Cocada Embolada Bolo na hora Minha fala É bala de agora De aurora E de alvorada Cortando Céu da estrada Do nada Eu faço De tudo Com enxada Aroci No estúdio Faço Norada Posso Lá do Mantenho Venho Com essa Donsura Cumprindo Pois Se a Cumprindo A fatura Dizem Maduro Defendendo Nossa Cultura O Céu Minha Bude Bate Não Sabe O que É Quebra Má Chão É Perfeito A Rapadura